Sete cidades matogrossenses, entre elas Alto Boa Vista, não receberam o primeiro repasse de janeiro do Fundo de Participação dos Municípios. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, o valor não foi recebido por causa de retenção do parcelamento do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, ou da Receita Federal. Além de Alto Boa Vista, no Araguaia, Rondonópolis, Várzea Grande, Dom Aquino, Alto Taquari e Marissol do Oeste também não receberam os recursos.